Hora, mano, é louco, quase duas horas, mano, é bom porque depois ninguém pode reclamar comigo, bom dia, rapaziada, olá, senhoras e cenouras, bom dia, ai, tá alto pra porra pra mim, calma aí, nossa, quase fiquei surdo, mano, meu Deus do céu, bom dia, rapaziada, eu sei que, é, sim, eu ainda vou na BGS hoje, ainda vou, sim, só que, tipo, eu tinha que fazer o sorteio hoje, se eu deixasse o outro dia, os caras iam reclamar, iam falar um monte pra mim, tá ligado, aí eu falei, então beleza, eu vou fazer hoje mesmo, aí eu pensei, bom, vou deixar a live aberta, eu deixo a live aberta, aí o pessoal vai chegando, mano, foi quase duas horas, quase duas horas, mano, tipo, e, tipo, assim, é, agora eu vou fazer, aí, eu vou fazer o sorteio, né, vai ser oito, bem, sossegado, e eu vou tentar, tipo, se a pessoa tiver no chat na hora, ali na hora, tipo, todo mundo que colocou, que deu sub e escreveu, exclamação sorteio aí no chat, já tá participando, até agora a gente tá com 133, 136 pessoas no bagulho de sorteio, aí o que eu vou fazer, qual que é a ideia, né, como são oito, eu não vou demorar tanto, eu vou, tipo, sortear, aí eu vejo se caiu na pessoa e se ela tá no chat, se ela tiver, eu já pago na hora mesmo, tipo, eu peço o ID da pessoa, porque senão depois eu vou me perder, ok, e eu não vou demorar tanto, por causa que depois eu ainda vou na BGS, eu vou ver se eu vou todos os dias, o padrão da live vai voltar agora, amanhã eu não vou fazer live, os vídeos vão continuar normal, tá, os vídeos já tá tudo agendado, tem vídeo pra hoje, vídeo pra amanhã, vídeo pra depois de amanhã, já tá tudo certinho, mas, tipo, hoje eu vou fazer live só agora, aí amanhã eu não faço, aí terça, eu vou na BGS de novo, mas eu vou ver se, tipo, eu volto cedo, tipo, umas 7 horas da noite, pra eu chegar e abrir live também, e quarta é a mesma coisa, aí quinta eu descanso e sexta-feira chega a Nihon, não é? Se eu não me engano, acho que sexta-feira que chega a Nihon, aí já dá pra gente, é, hoje eu vou gravar, paçoca, hoje eu vou gravar, e o vídeo polêmico, hoje vai sair um vídeo que vai amenizar, e amanhã é o polêmico, Ah, velho, então, é, eu vou ver se, hoje eu gravo paçoca, tipo, porque, sexta eu fui pra conhecer, ontem, eu fui pra ficar com os streamers, eu fiquei com o Japeta, o Marquinhos, a Katsu e a Zaza, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro a gente ficou junto, tá ligado, o dia inteiro, mano, aí, foi da hora porque, depois a gente foi pro restaurante, mano, eu cheguei em casa, pra vocês terem ideia, eu saí do restaurante com eles, já era 11h40, Eu cheguei em casa, que eu entrei em casa aqui, era 11h40 da manhã, eu falei, caralho, mano, 11h40 da manhã, aí, vocês sabem que eu sou ansioso, né, não fui dormir, não fui dormir, aí eu fiquei, tipo, vendo o vídeo, fiquei vendo os bagulho da Nahida, né, que tinha saído ontem, e os vazamentos do anime do Genshin lá, né, aí, tipo, quando eu pisquei já era 13h30 da manhã, mano, aí eu fui dormir, tá ligado, aí eu acordei, tipo, 10h e pouco agora, aí eu já abri a live aqui pra poder colocar o bagulho de sorteio, tá ligado, porque senão eu ia pra BGS hoje, ia voltar, e como é que eu ia tancar o sorteio? Mas, ontem, ontem, tipo, eu nem fui no bagulho da Twitch, ontem eu fiquei mais com o Japeta e, ô, a digníssima é muito daora, a esposa do Japeta é uma mulher muito foda, é muito daora de conversar com ela, mano, a gente conversou bastante, falou, ô, o Japeta ficou bêbado, ela também ficou bêbada, ô, foi muito daora, foi muito legal, velho, e tinha muita gente, tinha o, eu vou dar spoiler, né, pra, tipo, dar privilégio pra quem tá na live, ó, Se bem que vocês devem ter visto, porque eu postei no meu Instagram, então vocês devem ter visto, quem me acompanha no Instagram deve ter visto essa foto aqui, ó, quer ver, ó, deixa eu catar aqui, calma aí, que eu nem lembro, eles mandam lá no grupo, Aqui, ó, depois, é, depois a BGS, né, a gente foi lá no restaurante, aí, calma, Santos, eu nem comecei ainda, calma, mano, calma, ô, o emoji do gol ficou muito foda, né, velho, nossa, o emoji do gol ficou muito foda, ó, deixa eu mostrar pra vocês, É, o emoji ficou mó daora, mano, ficou muito legal, velho, já pinta a cachaça é real, foi daora, porque eu vou contar tudo depois, é outra hora eu conto tudo em live, mas, nossa, ontem nós passou, nossa, passamos dor de cabeça, mala, ó, geral, e eu na frentona, mano, Você ficou largado na mesa? Igual um cara, não, não, pior que não, tipo, eu só bebi metade de um copo de saquinha, eu não fiquei bêbado, não, mano, não fiquei bêbado, não, geral, mano, e eu na frentona, olha, mano, foi muito daora, velho, foi muito legal, mano, Aqui nós trocamos mó ideia, foi muito foda, nossa, foi muito foda, mano, tipo, foi muito daora, e, mano, tipo, dentre todo mundo que eu conheci ontem, tipo, uma das pessoas mais firmeza e mais daora de conversar que eu vi na vida é a Zaza, mano, Eu tinha falado lá em live que a Zaza era muito daora, mas eu não sabia que era tanto, mano, ela é muito daora, ela é muito daora mesmo, velho, de conversar, ela e, tipo, ela, a Zaza, a Digníssima, e essa menina aqui, ó, que eu não sei o nome dela, era muito legal de conversar, mano, nossa, muito daora, velho, aí eu conheci, é, é, sim, sim, eu conheci o, mano, foi muita gente, foi muita gente, o Tora em live é um pouco melhorzinho, porque eu preciso ir hoje de novo, ok? Então vamos direto pro sorteio, vamos direto pro sorteio, ó, seguinte, vamos lá, ô, amarelo, é, dá pra tentar, meu lindo, você consegue pegar, vamos lá, ó, 145 pessoas no sorteio, quem é sub e, acho que é Sati o nome dela, ah, tá, 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 quem é sub e colocou a exclamação sorteio, já tá, o Dante não foi, nem o Lito, eu tinha chamado os dois, eles não foram, é, quem é sub e escreveu o, é, exclamação sorteio no chat, já tá, participando, só preciso escrever uma vez, tá, como prova, o Jordan acabou de dar sub, ele acabou de dar sub agora, e ele já tá aqui na lista também, tá vendo, então é que nem eu falei, ele literalmente deu sub algum tempinho atrás, né, tipo, alguns minutos atrás, então é só você dar o sub e colocar o exclamação sorteio no, no chat, tá vendo, eu vou passar aí devagarzinho, mas, tipo, vai ser foda pra vocês verem, né, e aí, como é que você tá, ô, Rokiro, boa noite, meu lidão, bom, vamos lá, mano, são oito Basons, então é que nem eu falei, eu vou sortear, tá, a pessoa que ganhar, tipo, vai, já vai me falando, e, tipo, pra eu dar um jeito de entrar em contato com a pessoa, já, tipo, no sussurro, no discord, pra eu já ir pagando direto, ok, Oi, Hunter, bom dia, princesa, bom dia, porque senão, se eu for deixar pra depois, eu vou me perder, se, se a pessoa, ela, se a pessoa, ela, ela ganhar, mas ela não responder no chat, eu ainda vou esperar, ok, Eu ainda vou esperar, porque vai que a pessoa ver o Void depois, aí, se a pessoa ver o Void depois, ainda dá pra ela me chamar e conversar, Oi, Mitch, bom dia, meu amor, aí fica mais fácil pra pessoa participar, beleza? Aí, é que não falei, hoje, eu vou fazer mais rápido, que é porque eu ainda vou na BGS, e, tipo, demora muito pra chegar lá, mano, é uma hora e meia pra eu chegar lá, então, eu ainda vou chegar lá super tarde ainda, tá vendo, mas eu vou ver se eu fico até, Oi, Mari, bom dia, pronto, a Mari apareceu, pronto, chat, olha lá, ela já tá com o emote, já, olha lá, Mari, pronto, olha lá, Mari apareceu na hora certa, velho, Ah, velho, na moral, pronto, pronto, aí, caso a pessoa ganhe, aí, sei lá, ela não lembra o ID dela, ela não pode logar no jogo agora, ou ela não tá aqui no chat agora, mas já tinha colocado isso como seu sorteio, aí, tipo, a pessoa entra em contato comigo depois, tá, tipo, tanto no Discord como no Sussurro, Mas se você que tá aí, você ganhar agora, por favor, já entra em contato comigo, agora, beleza? Bom, vamos lá, 152 pessoas participando do sorteio, 8 bênçãos da Rua Nova, mano, let's go, mano, let's go, porque eu tô na pressa, mano, vamos lá, vamos lá, eu não sei, ó, Alexandre, eu não faço a melhor ideia, velho, não faço a melhor ideia, mano, vamos lá, Primeira bênção, primeira bênção, 5, 4, 3, 2, 1, vamos ver quem é o primeiro, mano, o primeiro vencedor do dia, mano, foi o Leo Daniels, mano, ô, o Leo Daniels, nossa, ele dá sub faz tempo, mano, ele faz tempo, E aí, Leo Daniels, cê tá no chat, meu lindão, cê tá no chat, tomara que ele esteja, se ele não tiver, depois vai dar um trabalhinho pra mim, Ah, ele tá, ele tá no chat, ele tá no chat, ele tá no chat, ele tá no chat, Gode, não, gode demais, gode demais, gode demais, mano, ô, Leo Daniels, tu aceita, homem, tu aceita, é, Leo, o ícone do Killua, é verdade, que fofo, e aí, Lester, bom dia, Bom dia, e aí, Nico, bom dia, meu lindão, como é que cê tá, e aí, Gabriel Blazer, bom dia, não, brabo demais, mano, brabo demais, ô, Ô, Leo Daniels, cê sabe mandar sussurro? Aceito, beleza, cê sabe mandar sussurro? É, eu vou ter que me render a, vou ter que me render, que é pra fazer rápido, então é mais fácil assim, que é pra fazer rápido e logo? Ô, Leo Daniels, cê, cê sabe mandar sussurro, cê sabe mexer certinho? Ô, Alexandre, obrigado pelos nove meses, velho, como se é o personagem favorito, só o Helter Hunter, não tem emoji, então, Acho que tem que ter alguma ideia com o Kurapiká, mano, botar o Kurapiká rebolando em vez do gol, tá ligado? Ah, velho, na moral, mano, tô no celular, cê sabe seu ID, meu lindo? Cê sabe seu ID? Se cê soubesse seu ID, e... Que música da hora, mano? Nice! Ô, Leo Daniels, cê joga no servidor da América mesmo? Kai, fazer isso é mó divertido, queria ser rico pra fazer isso todo dia, mano, queria, velho. Isso, beleza, ó, Leo Daniels, 6, 11, 8, 2, 9, 1, 7, 6, América, tudo certinho, né? Cara, como que eu queria ser rico pra fazer isso todo dia, mano? Bom dia, Chintana, oi, Kaede, bom dia, princesa. Ô, Leo Daniels, tamo junto, meu lindo, eu já vou transferir, já, beleza? Já vai cair agora, já. Calma aí, deixa eu, deixa eu já... E aí, Claudio, aconteceu só um até agora, ainda faltam sete ainda. Bom dia, viu, Bárbara? E bom dia, viu, Mari, mano? A Mari, a Mari, é, a Mari apareceu, ela ouviu falando, né, como é que ia funcionar o coisa, né? É, faltam sete sorteios ainda, mano. A verdadeira bênção são os amigos que fizemos no caminho. Como assim você não é rico? Demorou pra chegar em casa ontem por falta... Por falta de avião pra Veneza? Nossa, mano, ontem foi o dia que eu mais me senti famoso na minha vida, velho. Eu nunca parei pra tirar tanta foto, mano. Meu Deus do céu, é muito legal, mano. Nossa, é muito legal, mano. Tá doido, mano. Pronto, Leo Daniels, o seu tá lá, mano. Tá pago, tá lá. Obrigado pelo sub e parabéns por ter ganho, viu, Leo Daniels, mano? Parabéns, mano, parabéns, velho. Bom, agora a... É, Zera, ok? O... Tipo, o Leo Daniels ganhou agora, aí ele não ganha de novo, entendeu? Tipo, não tem como cair nele de novo. Eu uso essa foto há uns três anos, aí eu te encontrei. Foi uma sensação muito pica. Ai, que legal, velho. Que legal. Parabéns por ter ganho, viu, Leo Daniels. Famosinho. Parabéns por ter ganho, viu, Leo Daniels. Vamos pro próximo, ó. Todo mundo que tava antes ainda tá, tá? Não mudou nada, ok? A única coisa é que não vai cair o Leo Daniels de novo. É só isso. E deixa eu desmarcar o Nightbot também. Porque teve uma vez que eu fiz sorteio na live e o bot ganhou, aí a gente não sabia o que fazer. Ó, o Leo Daniels já ganhou, aí ele já sai da lista. Aqui, deixa eu tirar o Nightbot. E o History Elements. Pronto. Let's go! Vamos lá, mano. Foram, agora estamos, oito, é, sete barra oito, né? É, vamos lá. Vamos lá, segunda bênção do dia. Let's go! Que nem eu falei, a pessoa que ganhar, mano. Se tiver no chat, já me manda mensagem na hora, tá bom? Aí no chat mesmo, mano. Porque aí, se fizer certinho, eu já pago na hora, igual eu paguei o Leo Daniels, mano. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, não falei? É só eu falar, tá vendo? É só eu falar, velho. Foi o PTZ, cara, o PTZ ganhou, mano. O PTZ ganhou, velho. Cara, ele é o cara mais rico do planeta, mano. Ele não tá no chat agora, ele não tá no chat agora. Ele não tá no chat. Cara, o PTZ ganhou, mano. Ele é o cara mais rico do planeta, ele é o que menos precisa, mano. Ele tá em live, é, é, não. Não, não precisa falar pra ele, não. Não precisa falar pra ele, não. Depois eu converso, eu vou passar pra frente. Eu vou passar pra frente. Depois eu converso com ele. Eu conheço ele, eu conheço ele. Ah, ele tá aí. Ô, PTZ, tu quer a bênção, homem? Tu quer a bênção, homem? E aí, Merlin? Bom dia, Merlin? Como é que você tá? Você quer o... Você quer o PTZ, mano? Tu ganhou, mano. Você quer? Tu fala aí já, mano. Dá pro chat, ok, ok. Eu sabia, eu conheço, conheci o homem. Ô, ele é alto pra caralho. Eu pensei que ele é mó baixinho, mano. Ele é alto pra caralho, mano. E aí, Brits? Bom dia, Merlin? Vamos lá. Humilde, humilde. Passou pra frente, ok. Sem enrolação, hein, mano. Sem enrolação. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Ó, a Yakult ganhou, mano. Olha. A Yakult precisa que eu tô ganhando. A Yakult ganhou, mano. Agora os caras vão apelar, vai falar que foi panelinha. Vai falar que foi panelinha. Ah, velho. Na moral. Mano, merecido, merecido. A Yakult tá aí todo dia, mano. Tadinha, mano. E nunca ganhou nada nessa live, mano. Olha a foto dela, mano. Ah, velho. Essa é a segunda, o Stalks. Acho que... É, essa é a segunda bênção só. Ainda faltam... Ainda faltam seis, ainda. Ainda faltam seis. Tem algo errado? Ô, mulher. Sem enrolação, mulher, mano. Facilita meu trampo. Tu aceita? Se aceita, já fala seu ID, o servidor que tu joga. Vamos, mulher. Vamos, vamos, vamos. Vamos. E aí, Clint? Bom dia, Meridão. Lulazinha, bom dia. Aceito, ok, 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 ok. Ó os caras mandando o ID deles, mano. Que bando de arrombado, velho. Ai, ai, viu, mano. Manda seu ID, mulher. Manda seu ID. Preciso de seu ID, mano. Abre o jogo. Eu não sei onde que ela joga. Ô, é... Obrigado, Kilo. A Garantina e a Mico. Tamo junto, meu Deus, mano. Eu fico muito feliz, mano. E aí, Guttão. Bom dia. Eu fico muito feliz, meu Deus, mano. Eu que agradeço por você me apoiar aqui na minha stream, mano. Ah, mas eu queria fazer isso todo dia. Como que eu queria ser rico, mano. Como que eu queria ser um celbit da vida, velho. Eu faria todo dia, velho. Calma aí. Aí a Kut me mandou no sussurro. Calma aí. Calma aí. Vamos lá, mano. Faltam seis ainda. Ó, bem que o Marquinho falou que abriu live hoje. Bem que ele falou, mano. Ô, pior que ontem a gente tava lá na BGS. A gente falou... Ô, mano. O... O de Brasilep tá ficando mó rico, né, mano? Só tem ele de Genshin na Twitch inteira, mano. A gente é, velho. Não tava o Japeta. Não tava eu. Não tava ninguém. Não tinha ninguém fazendo live ontem, mano. Ah, velho. Não é o meu, mano. Ô, pior que eu achei... Ô, Yakuti. Até apareceu o seu link aqui, tá bom? É a América mesmo, né, Yakuti? Você joga no mesmo servidor que a gente, né? É a América, né? Aí o... Ô, eu achei que eu tinha me preparado. É, e o Odin tomou banho também, né? Sim, beleza. Eu achei que eu tinha me preparado, mano. Porque eu gravei seis vídeos, né? Antes de ir pra BGS. O Japeta falou que gravou mais de vinte, mano. Falei, caralho, velho. Como assim, mano? Como assim, mano? Ele vai todos os dias também. Eu tô tremendo. Ô, Yakuti, mano. Me dá um beijinho. Mano, na bocheça, só tarada. Não vem, não. Ainda, tipo, você com o Andrade. O cara não tem vida. Não dá, mano. Não dá. Mano, a gente trocou... Mano, o Japeta é um cara muito foda. A gente trocou muita ideia, mano. Tipo, ele, a Digníssima e a... A Zaza foi os que eu mais conversei, mano. É... Nossa, ali você vê, tipo, o cara é um monstro, mano. O Japeta é muito foda, mano. Nossa, tá doido, velho. Nunca... Nossa, dá até orgulho, sabe? Nossa. Ô, Thug. É, exclamação sorteio, meu lindo. É, exclamação é um Discord, quer dizer. É... Eu vou guardar... Eu vou pegar... Ô, Amarelo, eu vou pegar... Eu vou pegar... A... A Nilou, a Nahida e o Skaramouche, mano. Depois disso que eu vou começar, tipo, a tirar qualquer banner. Sabe? Porra, o... O Nubank tem aquela frescura de... Acabei de fazer uma compra nesse valor, mano. Porra, que saco. Calma aí, me dá um segundo. E aí, O N. Bom dia, meu lindo. Digno de ser o melhor. Não tem como, né, mano? Digno de ser o melhor, velho. E ele é muito de boa, mano. Ele é muito humilde. Nossa, ele é muito legal de conversar, mano. Tá doido, mano? Você não acredita que o Japeta existe, sabe? A única coisa que eu fiquei surpreso com ele, que eu não esperava, é que ele é baixinho. Só isso, tá ligado? Só isso, mano. Ô, Yakuti, me dá um segundinho aí. Calma aí. Eu vou ter que ir... Eu vou ter que ir anotando os ID. Calma aí. Aí, eu vou pagando durante a tarde e vou passando. Menor que o Makishima? Impossível. Pronto. Ô, Yakuti. É que nem eu falei, o Nubank tem que esperar, tá bom? Então, tipo, daqui a pouco... Eu anotei ali certinho, não vou esquecer, tá bom? Não vou esquecer, eu prometo. Não vou esquecer. Vai ter que adotar o Japeta, eu vou ter que fazer isso, mano. Nossa, Andrade. Pior que você é mesmo. Nem é mesmo, velho. Enfim, vamos lá. Vamos para a terceira bênção, ok? Terceira bênção. Como caiu na Yakuti e no Rio Daniels, então não tem como mais cair neles, ok? Então vai aumentando as chances para os outros, né? Vai aumentando. Vamos lá, let's go, mano. Vamos lá. Terceira bênção de oito. Let's go, mano. Lembrando que quem vencer, mano, se já estiver aí no chat, mano, já me manda mensagem, ok? Aí no chat mesmo fala, eu, 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 e já manda seu ID e aí já vai para o próximo, beleza? Vamos lá, cinco, quatro, três, dois, um. Olha só, tá caindo, ó, só tá caindo panelinha, mano. Ô, vocês aí que deu o CB agora, vocês aí vão ter que processar, mano. Vai ter que processar a live. Caiu na Hunter, mano. Tá caindo panelinha, mano. Tá errado isso daqui, velho. Tá errado. Tá errado. Não é possível, velho. Não, 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 não. A sua sol tem três bênção. Ó o rei go do The Next Pose. É de, ó lá, ó lá, ó lá. Aí, chat, se eu não aceitar, você chamou ela de desumilde. Mentira, tô brincando. Faz isso não. Será que você aceitar? Os caras da Next Pose, mano. Posso dar para uma pessoa? Nossa, chat, mas quem será que a Hunter vai passar a bênção, né, mano? Pra quem será, né, mano? Não consigo adivinhar, velho. Não consigo pensar em ninguém, velho. Nossa. Vai passar para a Luaise, então, ô Hunter? Tu que decide, mano. Dá para ela? Quero dar para alguém também, mano. Também, velho. Tipo, geralmente eu fiquei assim, tipo... Eu vejo minhas amigas ficando assim que eu estou com 16 anos, mais ou menos. Ali já começa a ficar desse mesmo jeito aqui, mano. Mesma coisa, velho. Igualzinho, mano. Posso dar para uma pessoa? Quero dar para alguém, mano. A Luaise é com 30 bênçãos na conta. Certeza, mano. Certeza. Eu estou morrendo, velho. Vamos, porra. Eu preciso ir para lá ainda. Calma, calma. Eu preciso ir para a BGC ainda. Vamos, vamos. Eu estou sem nenhuma. Ok, ok. Ô, Luaise, você consegue me mandar o seu ID no sussurro, então, princesa? E fala ao servidor que você joga? Consegue, princesa. Ai, velho. Quebrei muito agora, mano. Ai, mano. Quebrei muito. Vai se fuder, velho. Não, mano. Nossa, velho. Não, mano. Quando eu entrei na conta da Luaise, ela tinha 200 dias de pênis. Não, se a Luaise for que não tem, é porque ela não tem, mano. A Luaise não... Eu nunca vi a Luaise mentindo na vida, velho. Nunca vi a Luaise mentindo na vida, velho. Confio nessa mulher mais do que eu confio em mim mesmo, mano. Se bem que eu não confio nada em mim mesmo, mas ok. Vamos fingir que eu confio, ok? Eu estou com duas, então é covardia. Não, beleza, beleza. A Hunter foi humilde. Vai, passou para a mulher, quer dizer, amiga dela. Como assim dar para alguém? Calma aí, deixa eu catar o da Luaise. Pega aí. Aqui, beleza. 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 Vamos para o próximo, vamos para o próximo. Sem enrolação, sem enrolação. Vamos para o próximo. E aí, pequena Kuroi. Que saudade de você, mano. Fazia tempo que eu não te via, mano. Vamos lá, vamos rapidão. Cadê, cadê? Cadê Genshin Impact, Genshin Impact, Genshin Impact. Aqui. Vamos lá, próximo. Vamos lá, agora. Foi três até agora, né? É, foi três, foi três. Vamos lá. Vamos para a quarta bênção agora, de oito. Estamos chegando na metade. Let's go, mano. Let's go, velho. Vamos lá, vamos lá. Mano, pior que alguém ainda vem reclamar comigo. Vocês podem ter certeza, mano. Você viu o Rod? Mano, diga, eu não conheço tanto streamer assim, mano. Assim, se for de Genshin, mano. Ontem tinha um monte de streamer de Genshin, mano. Eu não conhecia ninguém, mano. Tipo, eu só conheço o streamer que não é de Genshin, sabe? Geralmente é fora, mano. Vamos lá. Quarta bênção. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dá banho quem ganhou. Um. Pou. Ó, foi o Ajax, mano. Cai, mano. O maluco da aula de surf vai ganhar uma benção. Olha que bagulho aleatório do caralho, velho. Tá diante da... Eu mandava mensagem falando pra... Aí. Pra ela. Tá diante da azar. Eu mandava mensagem pra ela falando que tu é lindo do nada, velho. Do nada, velho. Vai barmelada aí. O pai tá na área e o pai não tá sendo velho. O pai não vem, não é? Só panerinha, mano. Só panerinha. Ô, Ajax, você tá no chat, meu lindo? Se tiver, mano, já manda mensagem já, mano. Que eu nem sei se ele tá. Ah, ele tá, ele tá. Ele tá no chat. O pessoal concorda comigo. Marmelada. Marmelada. Aí, o pai não ganha. Tá errado. Surfista, eita. É, mano. O Ajax dá aula de surf, mano. Mó da hora, velho. Não, sabe qual é o mais random? Era 4 da manhã. A gente tava assistindo... A gente tava assistindo o Madagascar. Aí, o Ajax falou que ele dava aula de surf. Olha que bagulho super aleatório. A gente tava esperando o sino. Às 4 da manhã. Assistindo o Madagascar. E ele falou que dá aula de surf. Que bagulho random. Meu Deus do céu, mano. Muito aleatório. Quero passar pra alguém? Beleza. Mas você quer escolher alguém, meu lindo? Seja rápido, por favor, meu lindo. Eu tô meio na pressa. Se for, seja pra alguém direto, viu? Aí, gente. Chega no pé dele aí, ó. Esse negócio tá tendo mais melhorado. Pra mim, olha lá. Paizão, paizão, não ganha só o carinho de vocês aí, não. Tem que ter uma mensagem também pro paizão aí. Sim, sim. Isso eu concordo. Isso eu concordo. Tá bem? Hã? Ah, não. É de lado. É, é da Twitch. É, galera. Abração a todos aí, tá? Eu passei aí pra desejar uma ótima sorte aí a todos. Tá? Abração a todos pelo carinho aí. Obrigado, pai, por ter cumprimentado o pessoal. Tá vizinho? Não. Ô, Ajax, mano. E aí, mano? Fala, homem. Você passou pra quem, mano? Você falou que ia passar pra alguém. Pra quem, homem? Vamos! Vamos, homem! Eu tô na pressa. Eu preciso sair, homem. Eu preciso sair, mano. Eu preciso ir, mano. Quanto mais demorar, mais tarde eu chego lá, mano Vamos, homem, vamos, vamos Vamos Ele tá surfando, ele deve tá surfando agora Ele deve tá, vixe, mano Ah, amarelo, mano Tipo, eu tô com fé, mano, mas tipo Gema não tem o suficiente não, mano Mas fé nós tem Tá ligado como é que é, né, mano? Porra, ele sumiu, mano, não acredito, velho Tá de boas no surf aí, velho Tá na aula, mano Olha a onda, Jack Ah, meu Deus, amor Ele tá falando mais nada, porra, ele deve ter ido Ele deve ter ido gadar, ele deve ter ido gadar Ele deve ter ido... Ai, amor Qual que é seu ID, mano? Qual que é seu ID? Ai A internet dele tá surfando É, sim, 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 velho Não é possível, mano A internet saiu, ah, tá, 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 ele voltou, ele voltou Aí, beleza, ele parou de surfar, beleza O Ajax, vamos, homem, mano Eu tô na pressa, fala, vai Se for que vai passar pra alguém, escolhe o Ogome Escolhe o Ogome Para de usar o moleque, mano Só no surf Ah, velho, na moral, mano Não, ele tem que escolher Ele tem que escolher pra quem ele quer dar Vamos, Ajax, você quer dar pra quem, mano? Tenho certeza que você tá morrendo de vontade de dar igual a Hunter, mano Vamos, pra quem você vai dar, o Ajax, mano? Passa pra qualquer um Não, pô, não, pô Então eu vou passar pro próximo que ganhar, então Pode ser? Vamos, homem, fala logo, mano Eu tô na pressa Vamos, homem Vamos, vamos, vamos Vamos, homem Ah, então, peraí O Ajax não escolheu alguém Então ele quer dar pra todo mundo? Caralho, Ajax, mano Tá humilde hoje, hein, mano Quer dar pra todo mundo, mano Ele falou, não Ele falou pra mim Ele falou pra Pra eu escolher qualquer um pra ele dar Então beleza, mano Ai, velho, na moral, mano Pra ele você tem tempo Na moral, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vou passar pro próximo, vai Tudo bem, então, Ajax? Você vai passar pro próximo? Sortei de novo, é, então Só que ele tem que Deixa ele dar certeza, né, mano Deixa ele dar certeza Deixa ele dar certeza Porque vai que, sei lá Vai que ele escolhe alguém Tipo, eu gosto de ser justo Tem que ser justo, mano Tô na pressa, mas Vai, pô, beleza Vamos lá Cinco Quatro Três Dois Um Vini ardido Não sei quem é, mano Não sei quem é Calma aí, Xashu Não é um segundo Alô, homi, homi, homi Bot? Eu não sei, não Bot não é Ele é inscrito E ele me segue desde Do aniversário do jogo, mano Aí, ele falou Oi, oi Ô, Vini ardido Tu ganhou, homi Tu ganhou, mano Tu ganhou, homi Nunca vi na live Ô, cês são do mal, mano Ô, pelo amor de Deus, mano Tadinho, velho E aí, Raikan Como é que cê tá? Não, mano Ô, pelo amor de Deus, mano Às vezes a pessoa Ela deu um sub Justamente pra participar do sorteio, né, mano Vamos ver, vamos ver Se ele vai Se ele vai aceitar Se ele passa É o bot atualizado Você tem que dar ban Ah, tá Então pode Ah, tá, 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 tá Já foi três, né Foi Essa foi a quarta Essa foi a quarta Foi a quarta Foi a quarta? E aí, Nord? Que bom dia Um, dois Três Essa foi a quarta Essa foi a quarta Ainda faltam mais quatro ainda Ainda faltam mais quatro Ele não aceitou Ô, me fala no chat Me fala no chat aí, ô Vini ardido Ô, meu mano Eu tô meio na pressa, mano Por favor, mano Fala no chat aí, homem, mano Se tu aceita É... Ele aceitou Já falou Então manda seu ID, meu lindo Manda seu ID aí no chat E fala o servidor que você joga Que aí eu já te... Que eu já adianto já, mano Aí eu já adianto já Pro seu, homem Por favorzinho, mano Por favorzinho Jogo na América Nice God God Ô, Vini ardido Obrigado, viu, mano Por ter dado o sub E parabéns por ter ganho Viu, mano A bênção cai ainda hoje, tá, mano É por causa que o meu cartão Tem delay Eu não posso fazer Tudo direto Senão o banco pensa que eu tô burlando eles Pronto Vamos pra quinta bênção Let's go Let's go Quinta bênção Cartão do Kill tá podre Ô, mano Não tem dinheiro não Somos dois Nossa, então você deu sorte, hein Ô, amarelo Você deu sorte, então, hein, mano Porra Porque nesse jogo é coisa rara, mano Passa a senha do cartão Que eu mesmo pago a bênção Ai, ai, viu, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô, minha situação tá Tá foda, mano Ontem eu tava no meio dos streamers Vocês sabem que eles é tudo ricos, né, mano Aí a gente foi no restaurante Aí, aí, Kill Você vai comer o quê? Aí, eu tinha que ver o cardápio, mano Foda Foda, mano Tipo, ô, o prato mais barato Era 48, mano O mais barato, mano Ó E adivinha quando eu pedi O mais barato É foda tá no meio de um monte rico, mano É foda Ai, mano Namorou, velho Namorou, mano Nossa, velho Você podia falar que ia comer o prato Era uma boa ideia, né, velho Nossa, namorou, mano Ô, obrigado, homem De verdade Depois a gente choca mais ideia sobre isso Vamos lá, vamos lá Vamos pro próximo Agora é a Um, dois, três, quatro Quinta bênção Vamos lá Quinta bênção da lua nova Let's go Vamos lá Número 5 de 8 Vamos lá Ainda bem que eu falei número 5 Eu não falei número de 4 de 8 Já pensou? Enfim Vamos lá E foi 48 reais no pratinho de salada Certeza Não, não Era um bagulho bonzinho Era um bagulho bonzinho Era um bagulho japonês O nome era Eu anotei aqui Era um cara gay É exatamente isso Um cara Tracinho gay Não faço a menor ideia do que essa porra Enfim 5 4 3 Cara gay 2 1 Ai, perdão O Leroy ganhou, mano O Leroy ganhou Ah, o Leroy tá aí Ele já até mandou mensagem antes, mano Caralho Que porra É, sei lá Mas era um bagulho mó bom, mano Era um bagulho mó bom, velho Eu vou mostrar no Google Eu vou abrir ali Ele era uns bagulho Tipo, era arroz Aí tinha uma carne estranha Que eu nunca tinha visto Um molho marrom Que eu nunca vi também, mano E tinha uns bagulho verde Que eu também nunca vi, mano Puta Que pariu, mano Nossa É frango? Caralho, aquilo era frango Não tinha gosto de frango, mano Nossa God Leroy Ele já falou Você comeu um cara gay Que isso Que Ah, mano Ai, velho Eu sou muito doente, mano Eu vou se fuder, mano Na moral, eu vou se fuder, mano Na moral, velho Ah, eu vou ter que abrir a comida aqui, mano Senão os caras não vão acreditar em mim, não Vai, velho Tô passando mal, mano Era isso aqui, ó Era isso aqui, ó Era isso, ó Só que tinha um molho Uns bagulho marrom, mano Eu nunca tinha visto isso na minha vida, velho Nunca tinha visto isso na minha vida Eu não faço a menor ideia do que que seja, mano E se inscrevia do jeito que tá ali, ó Era assim, ó Cara, espaço gay Exatamente Ô, mano Eu vou se fuder, mano Na moral Vou tomar no medo dos seus cus, mano Ô, Leroy Parabéns por ter ganho, viu, mano De verdade mesmo E obrigado pelo sub, velho Não tenta enganar a gente A gente sabe Na moral, viu, mano Você comeu um cara gay Tinha molho de acompanhamento Bom, vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos lá Parabéns, viu, Leroy Por ter ganho Ué, Xerri Bom dia, meu amor Como é que você tá? Como é que você tá, princesa? Bom dia, bom dia Mano, essas paradas De ti um olho Pera De ti um olho? Pera, o quê? Ô, Ajax Beleza? Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, mano Fica tranquilo, mano Fica tranquilo Foi humilde, mano O chat te elogiou na hora, velho Caralho Com o molho branco E aí, Lex Barros Bom dia Já tá acontecendo já, meu lindo A gente vai pra sexta Agora Ô, Mish Beleza, meu amor Beleza, princesa Obrigado por ter ficado aqui conosco Viu, mano Bom dia pra você, velho Bom dia, princesa Obrigado por ter ficado aqui com a gente, mano Vamos lá Já me manda o ID Tipo, já fala Tipo, assim Quem vencer, mano Se tiver no chat Já fala Eu aceito Já manda o ID E o servidor que joga Igual o Legal fez aqui, ó E mandou o ID E jogou na América Desse jeitinho, beleza? Vamos lá 5, 5, 4, 3, 2, 1, Paul Jordan News Não foi ele que deu saber agora? Foi, foi ele Foi ele Pior que ele teve sorte Ele deu saber agora de manhã, velho Ele deu saber agora de manhã, mano Ele deu sorte pra caralho, velho Nossa, ele deu sorte agora, mano Ai, perdão, mano Perdão É por causa que o tempo Perdão, desculpa Eu até esqueci de mutar É por causa que o O tempo em São Paulo tá mudando Ontem tava mó calor Hoje já tá frio, mano Não, foi cagado pra caralho, mano Nossa Cai em bote Melhor fazer de novo Pra não perder tempo Eu não dei sub hoje, não Ué, então como é que você tá no sorteio? Pior que não aparece Desde quando ele é sub Só aparece desde quando ele segue, mano Ele segue desde É, já tem um tempinho Tem uns 4 meses Tem uns 4 meses, mais ou menos Tá, jogo na América Nice Esse é meu homem Esse é meu homem Ô Jordan Obrigado, viu, mano Por ter Por estar dando esse apoio na live Parabéns por ter ganho, viu, mano Deixa eu Calma aí É Jordan o nome dele, né É Jordan News Jordan News Beleza Vamos lá Vamos lá que só falta mais duas Let's go, mano Let's go, mano É, mano Quem for É, sim, sim É só dar a escalação do sorteio Que já tá participando Quem for sub, mano É só dar a escalação do sorteio A ficha não caiu ainda É normal, mano É normal, mano Foi que nem quando eu vi o Japê, tá Não caiu até agora Ô, o Sandwich Não caiu a ficha até agora também, mano Nossa Não caiu a ficha Vamos lá Faltam duas bênçãos Falta duas, né Deixa eu contar pra ter certeza Yakult Aí ele Ô, mano Pelo amor de Deus Esse sino batendo fofo aí Você fala que bate mais do que minha Yoyme Aí eu Ô, pela Fiz mó escândalo, mano Fiz mó escândalo Ô, pelo amor de Deus, mano Que bate o quê, mano Beleza Sua Yoyme é bate Um boneco só Pelo amor de Deus, mano Aí ele Ah, mas a minha Yoyme é difícil Eu tenho mais dano em área Que ser o sino Ô, moleque Ô, namorazinha mesmo Pega tua foto pra ir embora Tá ligado Mentira, não foi isso Ele falou de boa Ele falou brincando A gente tava brincando E tava aí E mais três moleques Tipo, a gente tocou uma ideia, mano A gente tocou uma ideia, velho Eu falo isso Quando eu for gravar em live A gente tocou uma ideia sobre isso O Ajax falou Pra me dar Naquela vez Aham Aham Sim, sim, sim Falou Aham 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 Eu só li a mensagem dele Que aparece Todas as mensagens dele Aparecem aqui Em live o tempo todo Só isso Só Vamos lá Cinco Quatro Três Dois Ai, que susto da porra Ai, que susto da porra Nossa Que susto Meu Deus Um Let's go Foi o Foxy3200 Mano, olha a foto dele Meu Deus do céu, velho Parece que o Malco tá com Nem sei que doença é essa, mano Não vou Nossa Parece que o Malco acabou de sair de Chernobyl, mano Se você não falar AU na BGS Não tá valendo Jesus Não, não foi Jesus não, mano Foi o Foxy3200, mano Mano, puta que pariu Eu estive no universo Acabou de sair do Nossa, ele acabou de sair do Chernobyl, mano E foi dar uma volta Não, não vou fazer piada pesada não Porque depois os caras me cancelam Vai dar não E minha foto Ih, peraí, como é que é? E minha foto Nem viu a Dory, que é engraçada A Dory falou comigo Mas ela não me conhecia Ela só conheceu o Japeta dos streamers só Nice O Foxy mandou o ID dele E já falou também onde que ele joga Calma aí Foxy, obrigado pelo sub É, obrigado por me apoiar na live E parabéns por ter ganho Viu, mano Parabéns por ter ganho Deixa eu acabar aqui Foxy Beleza Kai já foi oito Bem, não, foi sete, né Foi um Foi Iacuti Louenza Viniardido Leo Daniels Lerol Jordan E o Foxy Foi sete Tá certo Let's go E aí, Dark lindo Como é que você tá? Bom dia, meu lindão Let's go, let's go, let's go Vamos lá Estive no universo do Paraguai Igual aqueles caras lá do filme Do Tic Tac Sim, 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 mano Eu tentei dar a bandeira Mas não deu Tem que passar pro próximo Ah, tá, beleza Beleza Vou passar pro próximo então Então não conto Mentira Vamos lá Vamos lá Última bênção Porque eu preciso pra BGS, mano E é uma hora e meia daqui lá Então eu vou demorar ainda pra caralho Pra chegar, velho Vamos lá Que rufem os tambores Fazer o que? Não tenho stream deck Pra fazer efeito especial, né, mano Cinco Quatro Três Dois Dois Um Jin Rattori Não lembro quem é Não lembro de falar no chat Nenhuma vez, velho Segue desde Dezoito do um Faz tempo já Tem uns nove meses de follow já Não é bot Não é bot Não é bot Não é bot Eu espero Vamos lá Jin Rattori Tu tá no chat Se tiver, mano Já fala um monte de coisa Já fala um monte de coisa, mano Tá parado esse bot aí É bot Certeza Uou Ele falou A não ser que o bot fale Uou Se a Mari não conhece É bot Se a Mari nunca deu boa noite É bot Um dia vocês me lembram De eu abrir o histórico De mensagem da Mari E a gente começa a contar Quantos boa noite na vida A Mari já deu Vamos Vamos A verdadeira bênção São seus amigos Que fazemos o caminho Nunca mais dou sub aqui Ah, brito sumião, mano Vive mais sem mim não, mano Se não for pelo Pra me ajudar Vai ser pelo meu nude Novo bot com inteligência Que estão testando a Twitch Passa aí A gente morre, pô É A gente vai morrer Vai ficar lá e vai envelhecer É, envelheço, mano Ô É Gim Rattori Tu aceita bem, só homem? Se você aceita Fala Fala aceito E manda seu ID E O servidor que você joga no chat, mano Pode ser no chat mesmo Por favorzinho, mano América, beleza Onde eu cancelo o sub Tá viciado essa roleta aí Olha lá Aí você se fodeu É, ela nunca me deu boa noite Ô Mari, nunca deu boa noite Pro Jonek, mano Beleza, God God Aceito Aceito, beleza Ó Ok, aceito Aceito Ok Deixa eu catar Calma aí E a foto da parte de trás do cartão Manda na onde? Aí é na minha DM, mano Aí é na minha DM, velho Jim Rattori América Ó, vamos lá Ó, vamos lá Jordan Jordan É o Jordan Tá, o ID dele Foxy E, ô Não coloquei o nick do cara, mano Coloquei o Coloquei o ID duas vezes dele, mano Coloquei o ID dele duas vezes, ó O Jim Rattori Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito, né Que foi o Jim Rattori aqui Porque eu coloquei o ID dele duas vezes O gol enorme em cima É, mano Olha o tamanho desse cu, mano Olha Boing Boing Vamos lá Tudo certinho Vocês todos que ganharam o sorteio De coração Do fundo da minha alma mesmo, mano Muito obrigado mesmo, viu, mano Por darem esse apoio na minha live, tá, mano Não dá pra eu pagar todo mundo de uma vez Por causa que o meu cartão Pense que eu tô tentando clonar ele Ai Aí ele bloqueia a compra Então eu tenho que esperar Acho que é 20 minutos pra cada um, tá Mas eu vou ir pagando conforme a tarde vai passando No máximo até amanhã, né Porque, tipo, vou ir passando e é muita gente, né Mas, tipo, qualquer problema que vocês estiverem Vocês podem falar comigo, tá bom, mano? Pode me chamar na DM do Discord Ou aqui na Twitch mesmo, mano Mano, de verdade mesmo Obrigado a todo mundo que participou Todo mundo que deu sub Todo mundo que me deu esse apoio na live no geral É, obrigado pela ajuda de vocês, viu, mano Bom, eu queria, mano Poder fazer isso todo dia Mas, infelizmente, eu ainda não sou um celbit Ainda não Mas parabéns aos vencedores Parabéns pra todo mundo que deu sub O bom é porque foi super igual, né Tem gente que tá aqui todo dia Tipo, a Luenza E tem gente que, tipo, nunca aparece aqui direito, né Que não tem problema Tipo, o Viniardido O Jordan O Jin Rattori Que, tipo, aí já são pessoas que, tipo Apareceu poucas vezes, né, mano Mas ainda assim, deu sub Então tá justo, né, mano Chat, muito obrigado a todo mundo que participou, viu, mano É, eu já postei um vídeo agora E eu vou postar mais dois ainda hoje, beleza Eu tive uns problemas com o YouTube Mas já foi resolvido Tipo, o YouTube deu um mó Mó problema lá Uns bug, velho Unsub Eu vou na BGS de novo É, hoje eu não abro mais live E amanhã também não Mas na terça eu já volto a fazer live normalmente, tá bom E... Eu vou ter Eu vou hoje, vou amanhã na BGS Vou terça e quarta também Vou ir todos os dias, mano Já é uma vez por ano, velho Eu só vou ver o já peito agora, tá Eu nunca mais, mano É, vou responder Respondo, Matimo, respondo Obrigado pelo apoio de vocês, viu, mano Hoje eu vou... Até onde eu sei Parece que hoje eu vou ver a Ju e a E, mano Então eu vou tentar tirar foto com ela, mano Você pode tirar foto com ela, velho Obrigado pelo apoio de vocês, viu, mano Obrigado pela ajuda É, vou ver se hoje eu gravo Pra postar no canal De vida pessoal, tá bom Eu vou ver se eu coloco É, geralmente eu fazia isso também, amarelo Geralmente eu fazia isso também Eu vou ver se hoje eu gravo Tipo, pra ser um vlogzinho mesmo, sabe Pra poder registrar o momento e pá Aí amanhã que eu vou atrás dos brindes Obrigado, viu, mano Por terem ficado aqui comigo hoje É, quando eu abrir live de novo Eu conto mais como é que foi a de hoje A de ontem E também conto a de hoje, tá bom Obrigado pelo apoio de vocês Obrigado pela ajuda, viu, mano Eu tô com saudade de fazer live, mano Dá mó agonia Tipo, eu sinto muita falta Muita falta Mas eu quero aproveitar o evento Porque uma vez só no ano, né, mano E foi caro pra caralho, mano Ah, velho Enfim Obrigado pelo apoio de vocês Obrigado pela ajuda É verdade, né, tio É verdade, é verdade, é verdade Senão não é justo, né, mano Calma aí Senão não é justo Não é justo Caralho Ô, pior que Pior que é foda Porque eu vou entrar no stand Da Twitch hoje Aí a mulher sempre abre O último void Pra ela poder dar uma conferida Pra ver se é eu mesmo Aí imagina ela Ô, deixa eu ver aqui Seu nome é Lucas É Kirua Deixa eu dar uma olhada aqui Aí ela abre a live E tá eu aí, ó Já pensou Ah, velho Na moral, mano Eu não ia tancar, não Ela ia falar Nossa, você tem um bundão, né, mano Já pensou, velho Ai, velho Chate Eu vou dar um gank no PTZ Beleza Eu vou dar um gank no PTZ Eu conheci ele ontem Ele também faz live de ganchinho E, mano, o cara é muito foda O cara é muito da hora, velho Ele é muito legal mesmo Aí Chate, eu vou dar um gank no PTZ Tá eu conheci ele ontem Mano, ele foi um amor de pessoa O cara é muito firmeza Ele é alto pra caramba, mano E o olho dele é mó bonito, mano É o quê? É PTZ Não? Tá doido? Tá doido? Não? Aí, chate Vocês cumprimentam ele E falam que eu fui voando Pra BGS também, tá, mano? Cumprimento o paizão também, hein? Isso, isso E, chate, obrigado, viu, mano? De coração Obrigado pelo apoio de vocês, viu, mano? Obrigado pelo apoio Todo mundo que participou do sorteio Eu realmente sinto muito, mano Por quem não vencer, mano Eu queria que todo mundo ganhasse, sabe? Eu realmente queria que todo mundo ganhasse Um dia eu vou ser tão rico quanto o Cellbit E aí eu faço, tá ligado? Eu, tipo, saio distribuindo assim Abenção, tal, os seus bandos de tarado Nem começa Enfim Obrigado, viu, mano? Por ter ficado aqui comigo, mano Beijinho na bochechinha de vocês, mano Tamo junto, viu? Beijinho, beijinho E até, até terça, né? Terça, terça Mas hoje e amanhã tem vídeo normal, tá? Beijinho, beijinho, beijinho Mua, 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 mua Mua